Música Olá, boa noite! Cansados? Não, estou animada para falar sobre o seu pai, tá meio barulho, mas a gente vai conseguir ficar melhor assim, só um pouquinho, espero. Obrigada, Guido, por abrir o espaço para a gente, sabe que todo mundo trabalha com tendências, prototipação, não consegue ver umas caixinhas de levo, que já dá vontade de sair mudando o protótipo de produto. Então, eles pediram para mim contar um pouquinho sobre o South by Southwest, a gente é muito entusiasta no festival, né, South by para os íntimos, gringos, SX para os íntimos brasileiros. Quem a gente tinha ouvido falar sobre o South by Southwest? Tá, então mais ou menos metade eu ouvi falar, quem já foi para o South by? Beleza, então eu vou contar um pouquinho sobre o South by em geral e eu vou falar um pouco do South by esse ano, antes de a gente entrar especificamente no South by, no Edu, tá certo? Então é o seguinte, South by, na verdade, ele é o, eles falam que é o maior festival de inovação do mundo. E eu gosto de falar que ele, eu não vou querer falar que é o maior festival de inovação do mundo, não sei se vocês já viram, toda hora você vai lá, não sei o que, não sei o que, ah, MTC, maior festival da Mercotina, Rectal, maior festival do mundo, Então tá todo mundo pegando esse aposto para ser, para falar que é isso. E eu gosto muito, e eu acho que cada um tem a sua perspectiva, né, pra contar sobre mim, eu tenho uma empresa que se chama WebRavage, a gente é uma agência de tendência nessa projeção de cenários futuros, e por causa disso a gente acaba tendo em muitos festivais, e a gente acredita que cada festival tem uma vocação própria, né? A gente tem um projeto que se chama Decoding, do Facebook Festivals, que a gente corre 10 festivais ao longo do mundo, esse ano a gente vai para a Rectic, vai para o Chigai, vai para o Rise, vai para o The Next Web, para o Web Summit, enfim, a gente faz tudo. E tudo começou com o South by, que é meio nosso festival do coração, e a gente acaba sendo super embaixadoras do festival e a minha sócia. O festival, quando a gente fala sobre a vocação do South by, é que ele tem uma vocação de ser o maior festival de convergência, tá? Então ele é, o que o pessoal fala que é o maior? Porque hoje eles são mais de 170 mil pessoas ao redor do festival, né? Em vez da gente pensar que é uma conferência, que vai lá, a gente tem lá o Austin Convention Center e todo mundo fica lá, né, no hotel, o que acontece é que a cidade para. Essa é a parte, é, eu acho que é uma das coisas mais específicas sobre o South by. Durante, a gente tem mais de 70 vénios, vénios é cada lugar que tem, ou cada hotel é um vénio, imagina, cada hotel é um vénio, cada hotel tem tipo 50, 60 salas, essas 50, 60 salas tem conteúdo, né, pode ter leite louds, palestras, workshops, então é um pouco do South by. Ele começou como um festival de música, e ele não começou como um festival nem de educação, nem de tecnologia, nem de inovação. Ele lá, há 32 anos atrás, ele começou o festival de música, depois ele foi no festival de tecnologia, interatividade, depois ele foi para o festival de filmes, e hoje ele é o festival de música autobus do mundo, e é um mundo que tem uma característica muito específica que é um festival sem de headliners, ou seja, sem a grande banda, sem a Lady Gaga, sem o monobox, é um festival de bandas que acontece em toda cidade, qualquer lugar, tipo isso, vira um velho, e tem alguém tocando, e tem uma gringa, inclusive dentro de hotéis, né. Ele também é o maior festival de filmes, então ele compete, ele compete em teatro, né, ele ali é um dos maiores, junto com o Sundance. Então, ao mesmo tempo que está rolando o festival de tecnologia, está rolando o festival de música, está rolando o festival de filmes, você sabe o que é, né? Então, começa, o que acontece? Começa nos primeiros dias, hoje em dia, o Edu. O Edu chegou logo, chegou muito depois, né. O Edu só começou em 2011, também o festival recente, recente, comparado aos outros. Ele vai do dia 4, nos 3, 4 primeiros dias, depende da, depende da, do ano, tá? Então, ele começa com o Edu, termina Edu. Daí, começa o festival de interatividade. No festival de interatividade, fala sobre tecnologia, fala sobre marcas, fala sobre humanidades, fala sobre blockchain, fala sobre tudo isso. Ao mesmo tempo que começa o festival de filme. Então, a parte do festival de interatividade roda junto com o festival de filme, né. E daí, quando está no meio do festival, está quase no final do interactive, para o festival de filme, começa o festival de música. E o festival de música vai mais 10 dias, mais 7 dias. Então, ao todo, o festival tem praticamente 17 dias de festival. Então, a gente é um dos poucos loucos que chega no começo e vai, fica até o final. Hoje, a maior parte dos brasileiros vai para o festival de interatividade. Inclusive, o Edu, que é o que a gente vê, que é o nosso palco, hoje é um dos festivais mais desconhecidos, né. Então, você tem badges diferentes. Você pode se inscrever para o festival só em frente de thread, você pode se inscrever só. O Edu, que especificamente, tem badge diferente para ele. Você vai dar lá 400, 500 dólares pelo badge do Edu. E aí, você tem o badge de filme, de interatividade ou de música. Ou você pode, pelo Alclachino, você pode frequentar os três festivais. Ok? Então, tudo meio que a conversa ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque existem coisas que são tratadas no South Park com um tipo de propriedade que não é tratado em festival nenhum. Por exemplo, vamos falar sobre a realidade virtual. Ele é o quê? Ao mesmo tempo que a gente está falando de uma tecnologia super emergente, que seria tratada no festival de interatividade, a gente também está falando sobre a criação de conteúdo para um novo tipo de mídia, que seria o festival de filme, certo? Então, na junção dessas... E também a gente pode estar trazendo o quenteio da gamificada, que seria para um festival de game. No South Park, todas essas coisas se encontram. Todos os creators, todos os produtores de conteúdo, todas as pessoas que têm a grana, os vcs para tratar disso. Por quê? Porque todas as pessoas estão lá ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você tem a pessoa que faz a trilha sonora do filme, você tem a pessoa que está definindo um pouco de um novo tipo de mídia. Então, por isso que eu falo que a grande diferença do South Park para todos os outros festivales é essa questão da convergência. É o mundo que tem essa propriedade para falar de tanta coisa ao mesmo tempo. Beleza. Para não entender muito, eu queria contar um pouco dos grandes temas desse festival. Então, a gente faz um report todos os anos que a gente leva para empresas, para todas as pessoas que não foram. Esse ano a gente tinha mais de 40 curadores. O Gui não foi esse ano, mas ele é sempre nosso curador. O Gui também não foi esse ano, mas ele também é nosso curador todo ano. Então, a gente pega 40 pessoas das mais diferentes áreas, né, para a gente conseguir progredir o festival. Por quê? Porque ninguém tem um festival igual a outra pessoa. Imagina que ao mesmo tempo você está tendo 400 palestras. Ao mesmo tempo, no mesmo minuto, né? Está tendo 400 palestras. Ao mesmo tempo eu tenho mais de 500 expositores no trade show. Ao mesmo tempo, a gente tem mais de 100 casas, que é a casa do LinkedIn, a casa do YouTube, a casa do Facebook. Porque o que eles fazem? Eles transformam um lugar tipo esse, ou um lugar de taca, eles colocam tudo para baixo e transformam para a casa do YouTube. Deu para entender? Então, eles jogam e acontecem de um dia para o outro. Então, durante três dias a casa do LinkedIn, que era a casa de Olga, né, no dia anterior, eles transformam na casa do LinkedIn, depois de outro dia se acordam e a casa do YouTube. E tudo com ombles e tudo mais. Então, eu acho que é um dos processos maiores de ativação de marca que a gente conhece. Então, esse ano a gente viu alguns temas falando sobre o report, que são temas muito emergentes. Um dos que mais foram falados de uma forma transversal foi a desordididade de privacidade. Então, a E.O.L. é uma autorita que a gente sempre cita. Ela fala que, ela falou sobre a morte da privacidade, que à medida que a gente está sendo medido por uma série de coisas que a gente não foi anuente, né, desde a nossa voz, desde o carrinho do supermercado que mede nossos gestos, e se a gente está feliz em fazer uma compra ou não, ou se a gente desistiu de fazer uma compra no meio da compra. Será que isso, a gente deu anuência a isso, né? E tinha um pessoal do Uber discutindo se eles estão fazendo de uma forma ética a segura de preços, por exemplo. E tinha uma galera que, nesse ano, tinham sete vice-presidentes nos Estados Unidos, e eles estavam falando sobre regulação. Eles estavam falando assim, poxa, como é que a gente vai conseguir ter esse passo que a tecnologia está dentro sendo que a tecnologia é exponencial? Como que a gente vai regular ou responsabilizar as empresas? Porque a gente não está perguntando coisas do, por exemplo, tipo, será que seu DNA é seu? Tipo, se eu cheguei para ela, que eu sei lá? Ana Paula. Ana Paula. Se eu pegar um tipo de cabelo na Ana Paula aqui, e eu saí com o filho da cabela e resolvi fazer uma pequena Ana Paulinha para esse de casa, para criar, porque eu gostei, sei lá, do cabelo dela, e falei, eu vou fazer uma para mim, né, porque posso clonar. Quem disse que ela tem direito ao DNA? Porque hoje não existe uma regulação específica que fala, fala que eu não posso clonar, tá? Tipo, eu posso clonar em alguns países, sabe, eu dei. Mas ninguém fala que a propriedade do seu câncer genético é seu, por exemplo, que é uma coisa que a gente dá por direito, né? Então, a atividade de propriedade foi um tema que foi super transversal a todas as tracks, né, que são divididos por tracks. Outro tema que eu falo muito foi sobre mobilidade. Então, a gente falou como um smart mobility, que é essa ideia da mobilidade rápida muda todo. Então, o Austin estava cheio de patinete. Tinha, assim, esculturas de um monte de patinete no meio da rua. E o que eles estavam falando é como que a smart mobility estava mudando todas as áreas. Então, tinha desde drones, que são ambulâncias. Então, por exemplo, se alguém tem aqui um piripapo, uma tacratita, você pode chamar um drone. Daí chega lá e fala assim, ah, não sai de perto da pessoa, daí se liga para o novo zero, daí começa a chegar um drone pela porta, e o drone começa a te dar instruções junto com os reguladores e tudo mais. Então, esse é o tipo de impacto na saúde. Ele fala, por exemplo, das dark kitchens, que são essas cozinhas escuras, né, que na verdade a gente acha que eles pediam pizza do Nominos, mas estão saindo no meio de um copão. Está saindo a mesma coisa, a comida mexicana, o Nominos, a comida saudável, dentro de um copão só, porque aumentou em duas vezes a quantidade de pessoas pedindo comida aí. Vocês não sabem se eles pediram mais comida? Bora! Então, é como exemplo de como a mobilidade está mudando tudo. Outro exemplo que foi falado muito é a ideia de food tech, né, então, por esse ano, a gente tinha um track mais específico sobre food, já tinha, durante os últimos dois anos, por esse ano, assim, a casa do público foi tomada por uma feira de comida, falaram-se muito sobre comida. E, principalmente, a ideia da sustentabilidade, ou seja, da responsabilização sobre toda a cadeia, da gente saber desde onde viveu o boi, quem mantou, como foi, e até chegar lá e não saber se você quer consumir aquele tipo de coisa ou não. Até a questão da, o que a gente chama de neoflotein movement, o nosso alimentimento da proteína, a questão de todo mundo entender que é insustentável o produto de carga que a gente tem hoje, que a gente está roubando o futuro em termos de recursos das próximas gerações, e a ideia é que ninguém vai parar de comer carne enquanto a gente não ter substitutos seja um bom, como os possíveis são os suficientes. Então, a ideia é como a gente faz coisas que estão boas, e as pessoas são substituídas. Então, a galera estava falando sobre três grandes coisas, a principal era como a gente faz plant-based, ou seja, coisas baseadas em plantas, mas vocês têm o mesmo gosto. Eu mesma fui lá no Hoopzori, fui no Whole Foods, tem o Impossible Burger, e eu fui comer, gente, faz tempo que eu tô com carne, até eu estava morrendo de saudade de um hambúrguer. Gente, não dava se saber que é diferente. Assim, eu falava com os amigos que comem carne, assim, super curvê, só no lugar X e aí, eu estava, tipo, muito melhor que um hambúrguer da Santinha, mas, tipo, pior do que aquela ali, ou seja, estão discutindo a qualidade da carne, e não se parecer com carne ou não. É, que interessante isso. As outras outras coisas falaram muito, mas sobre o CRIM20, que são as carnes feitas em laboratório, e falaram bastante sobre insetos, né, sobre insetos como a conta mais, mais importante de proteínas, né, além de, mais eficaz, sabe, de proteína, e como que a gente consegue, é, rever os nossos patroitos, né, nesse sentido. Bom, e daí eu falo muito sobre inteligência artificial, sobre tecnologias emergentes, falo sobre blockchain, não falo muito sobre internet das coisas, e isso meio que não foram assuntos específicos, eles permearam todos os outros principais, que é esse que, todos os outros temas, né, se eu estava lá, todo mundo estava falando sobre saúde, estava falando sobre inteligência artificial, todo mundo estava falando sobre, comida, estava também falando sobre blockchain, porque, é como inteligência artificial vai ajudar, ou ajuda já, a primeira vez, e ela se espera, como o blockchain ajuda a identificar, qual peixe, e qual uso está falando sobre o peixe, está trabalhando? Obrigada, Deus. E aí, da exceção falando sobre o blockchain, por exemplo, de onde saiu o peixe, até onde, até você vê ali no pacote. Então, eles falam permeando, permeando todas as discussões. Agora, a coisa que eu achei mais interessante, de todas, é, que a gente está chamando lá, do report, de human tech flash, que apesar de ser um dos festivários, que a gente mais fala sobre tecnologias emergentes, sobre blockchain, sobre inteligência artificial, e tudo mais, é, a maior parte das palestras, que nos assim, tipo, o primeiro, o segundo, as pessoas falam sobre humanidades, né, que a gente está chamando de, a busca da essência humana, numa era da divindade tecnológica. Porque nesse momento, que a gente vê que a tecnologia, ela, 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 parece Deus, né, porque Deus, o que que é? O que a gente sempre tratou? Uma coisa que a gente não sabe muito bem explicar, e a gente acredita que existe mais, tem mais, tem super, super poderes, né, tem poderes meio sobrenaturais, que a gente não sabe como funciona, maiores que os meus, né, a gente tem um pouquinho de medo, a gente não sabe exatamente como funciona, mas, ao mesmo tempo, a gente tem fé, que vai resolver as coisas, né, então, nesse momento, a gente tem meio, essa relação com a tecnologia, a relação que a gente não sabe muito bem que é, tem poderes sobrenaturais, que a gente tem fé, que vai resolver, mas, ao mesmo tempo, um pouquinho de medo, né, dentro desse processo, a gente começa a questionar, bom, se tudo consegue ser previsto por algoritmos, né, então, tinha o cara lá, do nosso post-top, que ele tem um livro que se chama Team Human, ele fala, 80% das nossas ações, dos nossos comportamentos online, consegue ser previsto por algoritmo, ele falava, bom, esses 20% é praticamente o que nos faz humanos, né, e eu, enfim, podemos discutir a noite inteira sobre isso, será que é isso mesmo, será que é o migravídeo, enfim, mas o que acontece, que está todo mundo até questionando isso, né, o Brian Solis, que está lá tomando, ele estava falando sobre essa nossa, praticamente, escravidão com relação ao celular, alguns features do celular, a Esther Pharrell, que é uma, ela ganhou o best speaker do ano passado, eu falo para todo mundo, gente, assista o TED Talk, que está a Esther Pharrell, todo mundo, eu recomendo tudo, porque, ela estava lá falando, ela é uma conselheira de casais, e ela discute as relações contemporâneas, né, sobre quando, desde quando a gente virou uma mila, até hoje, como a gente mudou nossas relações com as pessoas, e, por exemplo, quando a gente tem nosso parceiro, a gente acha que tem que ser o melhor amante, melhor amigo, substituir praticamente a vida inteira, e ela falou muito sobre como a gente deve levar essa STC, essa forma de aprender a se relacionar para o trabalho, porque a gente aprendeu durante muito tempo, a deixar nossa autenticidade para fora, ela falou assim, ó, aqui a gente tem que pausalizar, desde a educação, né, que a gente fala para as pessoas, para as crianças, todo mundo tem que tirar sete, a gente não fala para as pessoas, se você tem que ser o melhor que você pode ser, dentre as suas habilidades, o resto você não precisa saber, a gente fala, todo mundo tem que ser mediano, né, ou metílico, então, o que ela estava discutindo é, como a gente leva todo esse ensinamento, depois do trabalho, a gente fala, como a gente aprendeu que a gente não pode ser a gente mesmo, que a gente deveria se diminuir ou aumentar ou diminuir um pouquinho, para a gente poder ser todo mundo igual, sendo que ao contrário, a gente deveria ser o melhor cada um de si mesmo, mas para a gente ter melhores instalações, a gente deveria desenvolver nossas habilidades socioemocionais. A Brené Brown falou a mesma coisa, a Rosana, a Rosana Jones também falou a mesma coisa, e para não entender, eu queria só falar esses nomes, para dizer que, não só passar o Fast Life, que é o canal do YouTube do South Life, todos esses nomes estão disponíveis. Então, mesmo que você não foi, do ponto de vista de conteúdo, você consegue perceber, né, todos os palestras, é só você ir no salvaçado, mas tipo, ou barra live, e assistir, ver quais são os assuntos que mais interessam, quais são os assuntos que as pessoas mais falaram, a gente tem um vídeo nosso, sobre duas horas de todo o conteúdo, se quiser entrar no White Rabbit Trends, para ver o, tipo, o resumo de sete minutos de cada um desses assuntos. E, para finalizar, eu acho que um dos assuntos que mais foi discutido, mesmo no InTrade, antes de entrar no Google, foi o que o Conrado, lá no nosso evento, chamou de Life Wide, Life Longo Learning. Não importa a gente, todo mundo está discutindo essa questão, de que, se o mundo está mudando super rápido, e cada vez mais rápido, e cada vez mais complexo, a principal habilidade que a gente tem, é de aprender a aprender. E eu acho que é ainda mais do que isso, a gente precisa aprender a desaprender, porque não dá para ser enfiado, uma vez nova, sem a gente desaprender o resto. Então, a gente até questiona, se o Salva e Salva e o Edu realmente deveria ser uma coisa separada. A gente sabe se do ponto de vista prático, porque o Edu realmente tem, metade das pessoas são professores, ou pessoas que de alguma forma tão especificamente com a educação, mas o quarto é a educação corporativa. Então, o quarto é a educação corporativa, mas a gente vai aprender, vai discutir um pouco hoje, sobre o que foi que vocês falaram no Edu, com a Anny, minha patrita. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. O espaço do Explore foi desenhado a várias mãos. Para instigar a descoberta, o físico e o digital se conectam. Isso tudo para levar as crianças a desenvolverem as competências socioemocionais que elas tanto precisam. Autonomia, pensamento crítico, empatia e a criatividade. e a criatividade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.